Não, não precisa não, tá bom? Mas eu vou mandar pra lavar Mas fica aqui sem fazer nada e com o carro pra lavar Ah, tem dólar, não tem encaminhamento essas coisas? Não, não Não, 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 você tem que pensar em você É? Eu sei, vou Mas quando a gente ajuda as pessoas O bem volta pra gente É assim Tá bom? Fica tranquilo Mas não é que tá Se é que tivesse precisando, tá certo Mas aqueles negros que lavar carros lá Não precisa disso aí não Um carro a mais e um carro a menos é a mesma coisa É, eu sei que sabe Vou ficar tranquilo Tá tudo certo É Para pra pensar, depois você vai falar não O veio animal tá certo É isso aí